Boa noite amigos, colocamos o vídeo ou não colocamos o vídeo? Não sei, tu que manda, você é o titular desse espaço né? Em homenagem do Bar do Zé lá, sabe que eu até não trouxe o troféu por uma falha né? Mas amanhã colocarei o troféuzinho do Bar do Zé a meu lado. Mas eu acho que esse vídeo aí é melhor que o troféu. Tu acha? Ah, não sei, pelo que eu vi assim. Tu acha que é perigoso colocar no ar? Ah, eu acho que... O programa tá ao vivo agora né? Nessa hora será que tá? 19 e 7. O problema é, sei lá, a censura, não sei. O programa é livre né? Não, mas não sei nada. Livre pra todas as idades. Não tem nada de escabroso, só tem umas muradas bonitas dançando. Lindas por sinal. Mulheres bonitas. Eu só não entendi por que homenagem ao Rec. Não, eu não tô falando do troféu. O Bar do Zé, ele tá homenageando jornalistas pela carreira e tal. Tá escrito ali no troféu, 35 anos de carreira e tal. O Zé resolveu movimentar o bar. Mais do que merecido, eu só tô dizendo por que especialmente aquela apresentação pra ti. Pois é, eles resolveram me homenagear com as mulatas, porque eu sou do ramo, é isso que eu estou... Então tá bem, então é justo. Então traga o troféu e traga as mulatas aqui também, são lindas, dançam muito bem. Elas tão lá no Bar do Zé sempre, me disse o Zé, olha, tão sempre por aqui. Não é o Maurício teu modelo de homenagem. Maurício pipocou porque ele tem medo da dona Fernanda. Eu não pipoquei nada. A foto a gente pode botar no ar, é que a foto já tá no ponto. O pessoal vai botar aí a foto. Vamos ver a foto, então. Eles vão baixar a foto com o REC, com... Tem a foto aí. Mas é melhor tirar a resolução, né? O doutor César Pacheco me entregando o troféu lá no Bar do Zé. Vamos salvar ela pra aparecer com uma qualidade melhor, peraí. Eu sempre esqueço o nome daquela rua, é Alcides Gonçalves? Não. Tá aí a foto. Não, a foto tá no ar, né? A Almirante Gonçalves, é isso? Essa é a foto possível de mostrar, né, REC? Ali o Zé, eu e o doutor César Pacheco. Tem mais algum aí? Vamos fazer assim. Eu e o Bellini levantando a taça. Repetiu o gesto do Bellini ali. O Bellini tava em melhor forma naquela época, né, REC? Vamos fazer o seguinte, REC, pra manter também o suspense e pra chamar seguidores. Pra ver o vídeo tem que entrar no Instagram. Ah, e tá pegando o vídeo ali. Ah, boa. Pra ver o vídeo tem que entrar no Instagram. Luizcarlos.rec. Eu me incomodei um pouco, mas fazer o quê? Isso aí é do jogo. Isso aí é do jogo. Ah, então era homenagem. É a pergunta do professor Roberto Tites. Por que as meninas e as meninas estavam lá? É, mas sei lá, podia ser. Mas parte do espetáculo. Não, imagino que sim. Uma homenagem era cercada de atrações. Comento algum eu questionei isso, velho. Costelão. Costelão, 12 horas e tudo mais. O senhor tá preocupado com a saída do Marinho pra gente começar começando o programa? Me disseram que o senhor não dormiu a noite com essa especulação de ontem. Se eu fizer umas três manchetes aqui, ó. David Brás por Marinho é um bom negócio? Ah, claro. Não é uma questão de ser um bom negócio, é uma questão de necessidade. Dependei do Marinho se algum dia viesse a dar certo, porque até hoje não deu. Agora eu tô falando de um zagueiro do Goiás de 30 anos. Rafael. Não me lembro. Eu ouvia o noticiário e não... Deve ser craque, né? Porque se ele tem 30 anos e tu não lembra o nome... E tá na reserva do Goiás. É, então... É daqueles dá pra esquecer já antes de começar a... Rafael Vaz. Vaz. Me lembro aqui o Bruno Soares. Estrela da Rádio Grional. Agora tá numa máscara que eu vou lhe dizer, né? Olha, Reck, eu tô preocupado, na verdade. É primeiro que eu, como treinador, que fui embora de outra modalidade, eu acho que o discurso do Renato, que antes, que até um pouquinho tempo atrás... Era um discurso pra torcida e pros jornalistas, agora é praticamente só pro vestiário. Porque a torcida, eu acho que já não tá mais tão animada com esse discurso. E talvez... Pelo contrário, tá tomando de pau. Exatamente. Então, nós fizemos uma enquete ontem na Rádio Grional, até me surpreendi, de quem é o maior culpado de eleição, que não contrata zagueiro. Aliás, eu nunca tinha visto isso na história de bola. É impressionante. Nem na maior crise de Grêmio e de Internacional. Não se pode ter dois zagueiros só. Não tem desculpa. Não tem desculpa. O outro... Ah, tem três. Não, esse aí não. Esse aí já teve 13 lesões na carreira entre Grêmio e São Paulo. Não acompanha na China. Na Áustria. 13 lesões. Então, não existe isso. E só pra completar, o Renato ficou com 47% de responsabilidade, segundo a votação das pessoas pela internet. É, eu acredito. Pode ser muito colorado, então, que não gosta do Renato. Pode ser. Não, mas acho que a torcida do Grêmio tá desanimada e que esse discurso é um discurso pra manter vestiário. Ou seja, você faz um discurso que a torcida já não aceita, que o jornalista não aceita, mas que é importante pra manter o jogador e o vestiário fechado. O meu sonho e o meu desejo é que depois que ele dê uma entrevista, como ele tem dado nos últimos jogos, que ele chegue no vestiário chutando a porta. No momento que ele chutar a porta e cobrar dos jogadores, diferente do que ele tá dizendo da porta pra fora, então eu acho que o Renato tá sendo um Renato. Só que o Renato, ele já mostrou isso em outras passagens, em outros momentos. O Renato é um técnico que não sabe lidar com a derrota. Ele não responde bem à derrota. Sabe aquela história, Maurício? No casamento, às vezes, deu um problema econômico, o casal não sabe administrar isso, deu um... Longe de fazer um vídeo desses, a gente não sabe administrar. Gera uma crise. Gera uma crise. O Renato é um cara que não sabe lidar com a derrota. A vitória pro Renato é muito fácil de administrar e cada vez mais, pela malandragem dele como ex-jogador, ele tem o grupo na mão. Toda vez que o Grêmio tem um problema de resultado, ou seja, a derrota, o Renato não sabe. Ele custa mudar, ele escala mal, ele se fecha com um grupo de profissionais. E aí, Reck, vou levantar uma coisa que eu não vou dar o trabalho pro Bruno aí da tua produção, mas desde o ano passado, até porque a comissão técnica é a mesma, a preparação física do Grêmio, eu não consigo encontrar um fio lógico de preparação pra uma equipe que não... O Paixão tava parado aqui em Porto Alegre. Eu não consigo entender como que pode... O Grêmio não fez com o mesmo time três partidas importantes de quartas, domingo e quarta, por exemplo, com o mesmo time. E tu tem jogador lesionado, tu tem jogador saindo cansado aos 30 do segundo tempo, tu tem jogador no departamento médico, a não sei quanto tempo. E sempre tem mais, né? Não tem lógica isso. O Grêmio não tem cada vez menos, o Grêmio não tem cada vez mais. E nós estamos em maio, nós estamos em maio, não tem lógica isso. Agora, tem a parada pra Copa América, que sempre tem essas histórias, quando tem parada no meio do ano pra Copa América ou Copa do Mundo, que dá tempo de recuperar. Isso aí depende da situação que fica. Porque se ficar numa semicrise, como tá o Grêmio, é um horror. O Grêmio tem que tratar de ganhar do Juventude, ou pelo menos empatar amanhã pra ficar com uma situação boa pra semana que vem, e ganhar do Atlético Mineiro. Não sei onde é que vai juntar forças, não sei onde é que vai reencontrar o futebol. O Luan não pode jogar, então tem que ser com o Jean-Pierre. Se o Jean-Pierre tiver a meia boca contra o Juventude, eu não sei como é que o Grêmio vai fazer, porque o Grêmio também não pode perder esse jogo pro Juventude, se não complica. Eles vêm aqui e fazem aquela retranca que eles fizeram aí na finaleira do Campeonato Caúcho, 10 atrás da linha da bola, não tinha jeito de passar. Mas é que eu vou além, além de concordar contigo. Tem que ganhar do Atlético Mineiro, não sei de onde é que vai tirar força, mas tem que ganhar do Atlético Mineiro. É que o momento do Grêmio, não se trata do Juventude vir fazer uma retranca, se trata que naturalmente o Grêmio, pelo momento, terá dificuldade de vencer o Juventude. Mas não tem a dúvida. Numa situação normal, se o Juventude tiver ganhado de 1 a 0, enfim, em Caxias do Sul. Eu também acho que o Inter terá dificuldade contra o Paissandu. Não é para nivelar, não é não. Eu acho que o Inter terá dificuldade para passar pelo Paissandu, se não fizeram goleada aqui. Porque aqui tudo pode acontecer. Pode ganhar de pouco, pode sofrer e ganhar no final, pode golear. Eu não acredito em empate nem em derrota, mas se o Inter levar só um golzinho de vantagem lá, vai ser sufoco também. Vai ser sufoco também. Esses times, eles têm só uma bala, que é o jogo de casa. Então, eles vão tentar vir aqui levar um resultadozinho legal, o Paissandu, e o Juventude vai tentar aprontar para o Grêmio lá. Hoje eu entrevistei o Marquinhos Santos de manhã, na Rádio Grenal. É um cara muito esclarecido, um cara que já treinou, que já treina clubes há 20 anos. Ele tem 40. Quando ele viu que não ia dar para a bola, até brinquei com ele. Viu que era um jogador médio. Quando ele não joga nada, eu quero te cumprimentar pela inteligência. Deitou o cabelo do Santos, foi morar em Curitiba, trabalhar nas escolinhas de um clube menor. Logo em seguida, treinou o Curitiba, depois já treinou a Sub-15 da Seleção Brasileira, depois já treinou a Sub-17, e aí circulou por mais de 10 clubes. Então, é um cara preparado. Ele não é uma lorpa. Então, o Grêmio que não espera em facilidade contra o Juventude. Aliás, nunca houve facilidade contra o Juventude. Teve esse 6x0, mas aí é jogo de gauchão. Mata-mata com o Juventude não é fácil. O Internacional já botou 8 no Juventude, já botou 7, o Grêmio já botou 6, não tem problema nenhum. Agora, o Juventude já tocou 6 no Corinthians, o Juventude já tocou 6 no Fluminense, já tocou 5 no Internacional, já tocou 4 no Grêmio, já tocou 4 no Inter. Então, se a gente lembra das mazelas do Juventude, tem que lembrar que eles são capazes destas proezas. E não só foi na era Parmalat, foi em outras eras também. Não, e foi campeão em uma competição mata-mata. O Juventude foi o campeão numa competição exatamente neste momento que está pegando o Grêmio. Assim, é um jogo da nossa aldeia, a gente sabe a qualidade dos times, né? A gente sabe que o Grêmio, no seu melhor momento, mesmo numa crise, o problema é que eu coloco como reflexão aqui, Rec, e te pergunto, qual jogador do Grêmio, comparado a si mesmo, ele está, neste momento, em melhores condições do que o ano passado? Se vocês forem pegar, não os jogadores que não atuavam tanto, como, por exemplo, o Javier... Não, o Kahneman, o Kahneman está acima do ano passado. Não, 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 porque nem o Everton, nem o Everton, nem o Everton. O Everton... O Kahneman, na média, está acima, eu concordo com o Maurício, mas não neste momento. Neste momento, ninguém está jogando nada. Não, na média... É um fazendo pênalti, se agarrando no outro, no saqueiro ou adversário. Não, virou pelada, né? É, outro... É, o Joromel e Kahneman riscando a área dentro dos outros times, coisa que a gente via. Hoje, tu só vê, num determinado momento, o Joromel fazendo assim, com a bola no pé e as mãos assim, e daqui a pouco um sai correndo... Não caiu muito o Grêmio. Começou a virar pelada, começou a virar pelada. Por isso, Ré, que ontem eu estava fazendo referência de que o elenco do Grêmio do ano passado é melhor do que o que esse elenco está acontecendo agora. Não é, não é, não é, não é. Ré, que... Só em tese, porque o Montoya foi um jogador no passado extraordinário. O Montoya, Viseu... Viseu, Tardelli? E o Tardelli. Bom, mas se a gente vai para... Isso melhora um elenco, não melhora? Se a gente vai para time no papel... Em tese. Chegando a dois milhões, hein? Sim, mas time no papel, em tese, o Inter não podia ser rebaixado. Dois milhões. Time no papel, em tese, o Inter não podia ser rebaixado. Não, mas o Inter, o Atlético Mineiro... Mas com os dirigentes que tinham ali... Era impossível não rebaixar. Mas, Ré, que pega o time titular do Grêmio deste ano e o time titular do ano passado. Para o Maurício, quanto é que tu quer ganhar por mês, Maurício? Quanto que eu quero ganhar por mês? Ah, não faz isso. Não dá para pedir tão pouco, né? Uns 10 mil está bom. Tá, então me devolve três. Não, não tem problema. Mas aqui, ó... Vai se fazer de um mil de novembro. Acontece muito. Não dá para ganhar o salário que ganha. Na câmera, no Senado... Às vezes acontece. Tem um ou outro político... Me devolve três. Vamos fazer uma análise, Ré, que do time titular do Grêmio deste ano e o time titular do ano passado. Na defesa, vamos colocar que está ok, porque o Léo Gomes e o Léo Moura já revezavam ano passado. Não, mas o Léo Moura, ano passado, fez grandes partidas que esse ano, eu não sei porquê... Mas ele jogava 45 minutos no segundo tempo e ele estava mal. Então, ok, digamos que o Léo Gomes substitui a altura. Vai para o meio campo. Estava goleiro... Ano passado. Tá, mas tem goleiro, então começa pelo goleiro. Vamos lá, goleiro. Inferência no goleiro. O goleiro que joga hoje titular é inferior ao do ano passado. Todos concordamos, ok? Ok. Então, transitou em julgado. Volantes. Vocês acham que o Grêmio está melhor de volantes esse ano do que ano passado? Quem eram os volantes? Pega o trio de volantes do ano passado. Era Jailson, Maicon e Ramiro. Esse ano a gente não sabe quem substitui o Ramiro. O Maicon está abaixo dele e o primeiro gole, a gente está improvisando o Matheus. Teve o Arthur? Tu não pode comparar aí. Teve o Arthur no ano passado? Maicon com o Maicon. Maicon e Maicon. Mas aí, pega o segundo semestre. Mas, Maurício, tu não pode comparar o mesmo jogador consigo mesmo. Mas ele está jogando menos. Não, não, não. Ele está jogando menos. Mas é ele. Não, ele vai nascer de novo. Não, para a gente chegar em que o time de hoje está. Tu tem que trocar o Jailson pelo menos. Tem que rebatizar pelo menos. Não, por que eu tenho que rebatizar? Não, na análise que tu está fazendo, tu tem que pegar quem trocou por quem. Ah, lá também. Para ver o time. O Jailson não era muito melhor do que o menino hoje. Os que não trocaram. Piorou o goleiro. A zaga nós estamos considerando os quatro, então mais ou menos a mesma coisa. Estão mais ou menos a mesma coisa. Os volantes, mais ou menos a mesma coisa. Não, tu tirou o Ramiro, não é. Está aí para a frente. Mas o Ramiro era a ala direita, ele não vinha para a esquerda. O Alisson era a reserva do Ramiro. O Ramiro terminou o ano espatifado. Bom, então se a gente... Não jogando uma guampa. Mas aí a questão... Não jogou nada. Aí é tático. Mas é uma questão tática. Vamos para a frente. O Ramiro não jogava para a frente mais, terminou mal o ano. Mas ele equilibrava o meio de papel, ele era quase um terceiro volante. Estão fazendo falta, Rairo. Terminou o Alisson como titular ano passado. Está fazendo falta o Ramiro, Rairo. Está fazendo falta onde? Está na reserva do Corinthians. Está fazendo falta. Só joga no Corinthians bem. E olha que o Corinthians fede de ruim. No esquema do Grêmio está fazendo falta. Eu acho que o problema... Ano passado o Grêmio jogava com reserva e ganhava. Vamos lá, o meio para frente. Não, o Grêmio terminou o ano com vários clubes brasileiros numa maleza braba. E o Grêmio aproveitou-se muito bem disso. Mas terminou o ano mal também. Lembra que Grêmio e Inter estavam numa CD e terminaram... Bom, o Inter terminou numa maleza também. Mas não... O Internacional pedindo para... Não pegue o pior momento. Porque a conclusão... Eu quero gostar da conclusão, que eu acho que é onde vai chegar. Está gastando mais? Está gastando mais e tem um time que está produzindo menos. Não, produzindo. Mas não é inferior. É diferente. O time no papel não encaixou. O Luan respondeu a minha pergunta ainda. Os meias atacantes. Vamos lá. Tu vai para frente, o Luan. Melhorou. O Grêmio esse ano melhorou. Matheus Henrique, o ano passado, nem foi inscrito na Libertadores. Foi inscrito o Glorioso Caio. A conclusão... É que o Grêmio está colocando em campo... O Alisson era a reserva do Ramiro. Então... Não. Mas se tu pegar o Targão... Como não, o Maurício? Terminou o ano como titular. Maurício. Pega as escalações aí. É que pega... Então... Maurício. Então ele não começou o ano como titular. Quem começou foi o Marinho. Então vamos dizer que ele é a reserva do Marinho. Quem? Maurício. O Alisson. Maurício. Não, o Alisson começou como titular e se lesionou em Novo Hamburgo. Maurício. Quando ele teve condições, ele voltou e o Marinho... Banco. Até o Montoya, no determinado momento, jogou ali. Foi-se. Até o Montoya... Maurício. Maurício. O Grêmio não tem hoje os transvolantes? Se tu pegar... Tu tá insistindo no Ramiro como volante. O Ramiro era a la direita que ajudava. Então é uma questão tática. Porque se tu for pegar nome por nome, tu tá trocando o Ramiro pelo Tardelli hoje. Ou tu vai me dizer que o Tardelli não é... Mas aí é que nós estamos chegando a esse ponto. É que tu tá querendo concluir o Atlético. Tu quer piorar o Grêmio na marra. Não, o está aqui. O Grêmio melhorou em relação ao ano passado. Piorou com o rendimento técnico. Agora tá jogando menos. Tá jogando menos. Aí o problema não é do time. O time no papel e no Playstation é uma maravilha. A nominata do Grêmio é boa. O Tardelli não estreou esse ano. Mas a culpa é do jogador ou a culpa tá em outro lugar. É que eu quero que tu conclua. Onde é que tá o problema? Vamos ver se tu conclui. O Renato piorou. O Renato piorou. Vai pipocar também? Tu vai lá pra entrevista coletiva. Se tu pipocar aqui, tu vai lá pra coletiva. O Renato não... Porque lá é só parabéns. Parabéns, professor. Ah, eu dei um pau no meu Twitter. Quem me segue, arroba Thiago Iça no Twitter, sabe que eu sou muito fã da maioria dos jornalistas, que estão aí. Eu gosto, me dou bem com todos. Mas eu tive que dizer o que eu disse. Tá demais as coletivas. Tá demais. É, papai e mamãe. É, papai. Não tem uma pergunta pra dizer. Não precisa ser como antigamente, que dava até tapa a briga. No tempo do récord, o récord apanhava. Dava tapa, os caras... Não tinha problema, mas ia pro pau. Não precisa ir pra... Podia apanhar, mas ia pro pau. Não precisa faltar com respeito. Isso aí, eu como assessor de imprensa no Atlético, não fazia tanta pergunta pra papai e mamãe. É, então, não... Exato, tá demais. Mas se tu... Naquela resposta do Renato... Resumindo isso. Sobre essa questão do Renato que vocês perguntaram... Nós estamos gritando aqui, o pessoal que tá em casa, desculpa, é que nós estamos exaltados. Hoje é 21 de maio de 2019. Até hoje, o Renato não encaixou o Grêmio. Até hoje, ele não encaixou o Grêmio. Claro que não. Claro que não, mas eu acabei... Mas tu concorda? Eu abri o programa dizendo que o Renato não sabe trabalhar com a derrota. O Renato, quando o time está bem, ele é um dos melhores técnicos do Brasil. Porque ele tem o grupo na mão, ele sabe mexer, ele sabe substituir, ele sabe ter possibilidades em substituições, etc. Quando o Renato começa a perder, e não é deste ano isso... É verdade. A história do Renato, ele não tem coragem de mudar, ele não muda o sistema. O Grêmio está mal sendo o terceiro volante, que é o Ramiro, e ele não tem coragem de botar um terceiro. Ele continua colocando atacantes para o lado direito e esquerdo. Eu não sei se ele não tem coragem ou não tem no elenco, porque o Montoya não sabe jogar ele. Depois do que o Tassiano jogou contra o Juventude, tem no elenco, sim, senhor. Mas para o Renato não. E tem um só. Na análise do Renato não tem. E quem disse que o Marco, esse menino, o Matheus Henrique, não pode jogar um pouco mais adiantado? Pode ser também. O Matheus Henrique não pode jogar na estrela? Já foi ponteiro. Mas não jogou na idade. Foi ponteiro. Mas por que essa insistência de vocês quererem melhorar o Grêmio? Deixa assim. Uma insistência tola essa. Vai tomar cartão, hein? Deixa o Grêmio. Eu acho que tem que insistir nesse esquema. O Renato tem que dar segmento ao trabalho e vê o Grêmio deixando assim. Eu já não entendi porque tu veio de vermelho. Eu tô neutro e o cara do meu lar tá de verde com o jogo amanhã. Não entendi o verde aqui do meu lar. Vai tomar cartão. Tomei cartão. É o meu primeiro cartão no programa. É porque esse programa se preocupa com a melhoria de Grêmio Internacional. É o primeiro cartão que eu tô tomando. É o meu primeiro cartão. Esse programa que é semifinal. Me doeu agora, me doeu agora. Esse programa que é semifinal da Libertadores-Grenal. Tá difícil. Nesse momento tá difícil. Não tá difícil. Nesse momento. Não tem ninguém jogando o fio da bola. Me diz quando o Grêmio fez alguma coisa. Não, mas não tô falando pelos outros. Tô falando pelo Grêmio. E não estou falando pelo Inter. Tô falando pelo Grêmio. O Grêmio não jogou futebol nem pra passar. Vai passar, desculpe meus amigos caxenses, vai passar porque é o Juventude. Se o Grêmio pegasse no sorteio Flamengo ou Corinthians, tava fora. Tava fora. Eu não tenho dúvida. Eu tenho falado, especialmente nos meus comentários de sábado e domingo pela manhã na Grenal. Faz uns quatro, cinco, seis finais de semana que eu falo a mesma coisa. Parece papagaio. É pra deixar bem marcadinho. E defendi o Odair aqui com um incidente. Diz que o que tinha de melhor no Inter era o Odair e o Rodrigo Caetano. E defendi, inclusive, com ele mantendo o Patrick no time e dando uma insistidinha no Potker. Porque eu sou meio viciado na opinião dos antigos. O que que diziam os antigos? Pior do que não ter um time é não ter uma ideia. Perfeito. Parte-se de uma ideia. O Renato tinha a ideia pronta. E o Odair concebeu uma ideia no Campeonato Brasileiro, a ferro e fogo, que começou num Grenal de 0 a 0, o Escambau. Três marcadores, mas dois que sabem jogar, o Dourado que sabe desarmar e tal. Agora vamos ver se ele vai saber o segundo momento que o Renato soube fazer, pós-Roger e tal. Essa é o pós. Aí que dá. As minhas críticas são o Odair. Aí, Nonato, D'Alessandro, Potker, Sarrafioli. As minhas críticas, ganhar é difícil. Ganhar é ser campeão. E melhorar a partir de... Mas ter espírito campeão é difícil. E outra coisa, professor. O senhor sabe disso. Melhorar para chegar no título. Porque aí entra a frase do Renato, que eu também concordo com ele. É muito difícil ser campeão. Porque o Odair já fez um monte pelo Internacional. E está valendo pôr. Essa é uma frase que não é dele, mas que é verdadeira. Ele falou aqui, ali, mas é uma grande verdade. É muito difícil ser campeão. As minhas críticas ao Odair, Rec, elas vêm justamente... Agora, eu tenho feito críticas a ele. Claro que agora tem que ser o Up. Porque agora há necessidade de agir diferente. De fazer o diferente. Ele tem que fazer o Upgrade dele e do time. Ele foi o cara talhado para fazer o que fez. Eu defendi, inclusive, que ele entrasse antes. Antes do Odair, de falarem do Odair. Eu já dizia que não era nem para ter trazido lá o Zagueiro. Guto e o... Não. O Zago. O Zago. Já era para ele ter assumido. No início do ano, era para ter dado a oportunidade. Contra o Sérgio Guto. De novo, eu falei. Olha, então quem procurava... E ali era a chance única de lançar o Odair. Ele era a pessoa que já estava no clube. Um ano de segunda divisão em que você tem que baixar a guarda. Não pode gastar muito. Tem que ter humildade. E tinha um treinador de qualidade. Ele tinha sido já o auxiliar técnico no pré-olímpico. Quer dizer, tinha a experiência. E eu achava que a oportunidade para ele já deveria ter sido dada no início de 2017. E ele é 10 técnicos ao mesmo tempo. Ele passou por 10 técnicos no início. Olhando agora... Isso é um aprendizado, né? A gente olhando agora, Rec, de cima, vamos dizer assim, ainda bem que ele não foi. Porque provavelmente ele teria sido demitido. Porque as dificuldades que ele ia passar no início do ano, talvez, o demitissem. Então ele entrou no momento que não pôde ser demitido e arrumou o time. Ajudou a arrumar o time. Porque ele não foi o único responsável. Acho que teve um grande fator lá... Lá do 2017, um grande fator que ele teve, Rec, foi o Leandro Damião. O Leandro Damião foi contratado em agosto de 2017 e salvou o Internacional naquela temporada. Estava constrangedor. Mas tirando isso, que eu ia dizer, agora é o momento do Upgrade. O time precisa dar mais. Foi aquilo, por exemplo, que faltou no final do ano passado, que vocês estavam comentando aqui, que o Internacional decresceu. Naquelas partidas que o Internacional classificou para Libertadores, já foi ótimo sob o ponto de vista da expectativa que se tinha no início do campeonato. Mas o Internacional, naquele final, decepcionou muito. Mas eu concordo contigo e até diria o seguinte. Aquela famosa expressão, né? Agora é a hora das crianças saírem da sala e ver os homens jogarem. O que eu quero dizer? O Inter chegou na final do Campeonato Gaúcho em condições de ser campeão. O Odair colocou o time em condições. Ele chegou na fase classificatória agora da Libertadores em condições de ir bem nos mata-matas. E ele foi, no ano passado, montou o time em condições de chegar entre os dois, três, talvez até ser campeão ano passado. Ou seja, o Odair conseguiu fazer o melhor do que naquele momento ele poderia fazer e colocaram o Inter em condições de ser campeão. O que falta para o Odair agora é justamente botar uma faixa no peito. Ele vai ter que achar a fórmula aquela de tirar algo mais, de fazer esse upgrade, de achar o jogador certo na hora certa, de fazer... Uma coisa que me chamou muito a atenção no ano passado é que o Odair sabia fazer muito bem as substituições. Muitas vezes o Inter não estava bem e tal. Mas ele demorava para trocar. Ele demorava, mas ele fazia bem. E aí eu vou te dizer que me parecia ser inexperiência. Eu concordo contigo. O que me parece agora é que chega um momento em que o técnico começa... Ele sabe o que tem que fazer e falta para ele aquele algo a mais. A coragem de não fazer o que deve, mas fazer o que pode fazer mais. O exemplo clássico é o Grenal do Beira-Rio da final do Gauchão. É um exemplo que o Internacional vinha jogando de um jeito no Beira-Rio, nas partidas da Libertadores, e que era jogo a valer, que não era gauchão o joguinho, não era para brincadeira, era jogo a valer. E o desempenho que o Internacional teve, teve com a Aliança Lima, teve com o River. Mas o Grenal é diferente. Aí chegou no Grenal, na final, mudou a postura. Mudou completamente a postura, foi outro jogo. Por que não jogar igual? O Grêmio ali na final da decisão, como do River, não tinha diferença. Eram times da mesma estatura e era a decisão do campeonato. Aí que era o momento de, é hoje que nós temos que jogar diferente. Nós temos que fazer o resultado. Claro, ter os cuidados, os respeitos ao Grêmio, tudo que é um time que tu não pode dar espaço, o Grêmio tu deu espaço, tomou o contra-ataque e perdeu o jogo. Rapidinho, o Grêmio chega em quatro toques na bola, o Grêmio está dentro da tua área. Então, cuidados tem que ter, mas tem que ter essa ousadia. Tem que conseguir perceber, o Nonato está jogando porque o Patrick se machucou. Esse é um exemplo. E é 158 bilhões de vezes melhor, é medido em bilhões de vezes. O que é melhor o time? Bilhões de vezes. Ah, é? O Nonato jogar. Então, são coisas que... Mas mantém a ideia. Só tem uma saída mais rápida. E por isso que eu achava, e esse foi o mote dos meus últimos comentários, sempre até repetitivo, que o Internacional estava mais bem armado, porque estava armado para todas as competições com o mesmo esquema. Mesmo gauchão. Porque os dois saem. O Edenilson sai, o Nonato sai mais. Tu quer ver outra teimosinha, Rec? Para jogar lá. Todo mundo reclamou, perdeu o gauchão, reclamou, tem que entrar o Sarrafiore e tal. Aí eles colocaram o Sarrafiore de titular contra o Palmeiras na Arena em São Paulo. A brincadeira. Por que o Sarrafiore não entrou de titular contra o CSA no Beira-Rio? Por quê? Lá com a Arena. Para queimar o guri. Ah, tu vai dar pau no D'Alessandro? É essa cadeira aí que está. Não. Antes da D'Alessandro. Não, o Odin já tomou-lhe um pau o D'Alessandro. O D'Alessandro tem que jogar. Do Keller Klos? Ele tem capacidade de jogar. Olha o que ele fez. A virada de jogo. Ele tem o toque. Ele não joga. É uma substituição certa. Você renovaria com ele? Eu sou daqueles. Nunca. Eu sou daqueles. Mas vai renovar. Mas tudo que é colorado diz isso. É sério. Tudo que é colorado diz isso. Eu acho o D'Alessandro, ele só faz coisas boas para o Internacional sempre quando ele é chamado. Ele é um cara que hoje não tem mais a saúde que deve ter. E aí, que bote o treinador num lugar onde ele não tem que correr o ano inteiro. Que aliás, no Grenal do ano passado... Ele tinha que jogar o segundo tempo. Ele é um cara para entrar depois. Vocês lembram do Grenal aquele do ano passado que o D'Alessandro ficou marcando a lateral esquerda do Inter? Mas quem é que faz isso com o D'Alessandro? Mas isso é coisa de treinador. Claro. Estão querendo botar o Luan... Que idade tem o Luan? 25, 26 anos? Vai fazer 26. 26. Estão querendo botar o Luan como falso 9 para ver se o menino volta a jogar bola. E o D'Alessandro estão querendo que ele corra no meio de campo com a idade que tem? Quer dizer... Mas aí você está dizendo que ele não tem que renovar. Se já deu o que tinha que dar... Claro que sim. Quem diz que um craque não tem lugar num time? Se o Pelé quiser com 60 anos jogar no Grêmio, contrata. Craque é craque. D'Alessandro é craque. Não. É o jogador de hoje. Já foi. Internacional de 2011 para cá. Vamos pegar 2011 para cá. Esse é um assunto polêmico. 2011 para cá, o que o Internacional ganhou? Se se dizia que o Grêmio ficou 15 anos sem ganhar nada, então vamos dizer que de 2011 para cá o Internacional não ganhou nada. Certo? São quantas temporadas? 9 temporadas? 8. Contando os extremos, dá 9. 9 temporadas com o Internacional. Contando os extremos, dá 9. Não ganha nada com esse craque no time. O craque no time, há 11. Quanto custou para o Internacional o craque do time? É uma temporada que ele não jogou. Jogou no Rio. Tudo bem. Então, se tu pegar essas 11 temporadas, que ele jogou 10 com o salário que ele tem, ele tem um custo para o Internacional de quase 100 milhões de reais nesse período. Então, ele custou quase 100 milhões de reais nesse período. Quase um Rodrigo Dourado. E nós não ganhamos nada. Eu não estou dizendo... O D'Alessandro tem uma importância histórica importantíssima. Por quê? Porque ele é um ídolo que é. E ídolo tem que ser tratado como ídolo. Você não pode tirar isso das pessoas. O D'Alessandro botou o Inter num patamar internacional. Eu discordo. Não, mas ele jogou... O Grêmio manteve, então. Olha só... O D'Alessandro veio pós-Tinga, pós-Fernandão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu só estou tentando trazer para a razão. Eu tenho ele como ídolo. Ele é um ídolo colorado. Ele é outro que, quando morrer, vai ter uma estátua no Largo do Beira-Rio, vai ter uma estátua dele. Só que é o seguinte... Porque tu tem alguma coisa de contra... Estátua em vida? Agora eu estou tentando... Eu sou absolutamente contrário a estátua em vida. Mas isso é outro problema. Não é que você disse que quando morrer... Mas é por isso que eu falei quando morrer. Mas exatamente por isso. Tu está com ciúmes do Renato? Não, não, não. Quem diz isso, eles dizem que tem ciúmes. Mas o que eu digo é assim, uma análise racional, Rec, de você pegar o ídolo que se construiu e que teve um papel importantíssimo, que em três temporadas, 2008, 2009 e 2010, deu ao Internacional títulos importantíssimos que saíram dos pés dele. A Sul-Americana de 2008, a Libertadores de 2010, ele teve um papel importantíssimo. Agora, a análise racional de um jogador que de 2011 a 2019 tem uma contribuição normal. normal, porque o Internacional não ganhou nada, o Internacional não foi adiante em nada de 2011 pra cá. A única coisa que eu discordo é essa lógica... E aí ganhando um milhão por mês ou tendo um custo de um milhão por mês em determinados momentos, é exagerado. Você não pode fazer isso. Essa lógica supostamente matemática dos 11 anos do Alessandro. Seria a mesma coisa dizer que o Grêmio, nos 15 anos que ficou na fila de títulos nacionais, não teve craque. Quantos craques passaram pelo Grêmio nesses 15 anos que ficou sem título e não deixaram de ser craque porque não levantaram o título? Aliás, quantos jogadores... Algum deles custou um milhão por mês ao Grêmio e se custou como era a relação? Era outro patamar de salários. O da Alessandro hoje nem é um dos jogadores. Hoje não ganha mais isso, é menos. Reduziu o salário. Reduziu o salário pra bem menos. Não, mas não dá pra comparar naquele período. O Renato é o ídolo, ganhou a estátua e nunca chegou perto de ganhar isso. O gladiador ganhou 700. Pois é, isso que eu digo. Qual é o sentimento que tem a torcida do Grêmio em relação a ele? Ele custava um milhão pro Grêmio. Ele custava isso, o Grêmio não ganhou nada e qual é o sentimento da torcida em relação a esses atletas? É. Pois é, deixa. Essa é a análise racional. 2011 pra cá. E o grande ídolo que se formou tá em 2008 a 2010. Quer dizer que você não renovaria com o D'Alessandro? Não renovaria com o D'Alessandro. E vou até dizer mais, eles já largam esses bizus aí pra ver a reação. Exato. Exatamente. É que o plano do D'Alessandro, os planos que a diretoria tem com o D'Alessandro são políticos. Então, tô te dando em primeira mão aqui. Ah, não tenho. O que é, assim, é sonda e D'Alessandro. Essa é a dupla que todo o staff político do Fernando Carvalho e o movimento Intergrande estão articulando pra trazer, né, D'Alessandro e sonda juntos fazendo um trabalho. Mas o D'Alessandro fez um discurso em Pelotas, eu trouxe aqui segunda-feira, eu recebi as imagens na sexta, no sábado, o D'Alessandro fez um discurso em Pelotas dizendo que tá no Inter graças ao sonda. Quer dizer, o Internacional tem cento e poucos anos pra ter que ouvir isso aí. Então, por isso que eu tô te falando, Reck, eu sei que eu tô dizendo. Já tem coisas pessoais por trás. Cento e dez anos pra dizer que precisa de um salvador da pátria. Convenhamos, não. Então, é isso. O que está em jogo é isso. É toda uma articulação do grupo do Fernando Carvalho, Marcelo Medeiros e tal, pra trazer sonda e D'Alessandro como... Você acha que o Fernando não é uma página virada depois que virou empresário? Não, ele continua tendo uma influência muito grande. Bom, o sonda também é empresário de futebol, né? O sonda tem a empresa diz. É empresário de futebol também. De vez em quando faz uma doação de 30 milhões. É por isso que a gente tem que analisar com muito cuidado sempre, com muito carinho as coisas e tentar entender que às vezes é muito mais do que só o que parece ser, né? É, o que tá se desenhando lá é o prosseguimento da dinastia. Isso, até porque eles conseguiram... Já agora é a minha vez. Isso. O Alexandre Chaves Barcelos vai concorrer com o Melo internamente. Vai o Melo. E se der tudo errado, vai o João Patrício. É, mas o João Patrício, acho que ele corre por fora e não é dos... nunca vai ser o... nunca vai ser o candidato da... do MIG, do Fernando Carvalho, nunca. Nunca. Meu amigo, o João Patrício, gosto dele, respeito muito o João Patrício. Então teria que sair antes pra concorrer pela oposição. Exatamente. É, oposição é um jeito de dizer... Se ele tem o desejo de ser candidato a presidente, ele vai ter que, de alguma forma, ele não vai ser o candidato da situação, certamente. Ele vai ter que ser presidente, né? Agora o... Não chamaria de oposição, mas eu diria que não é o candidato oficial da situação. Uma nova via. De consenso. Então isso não vai acontecer. A turma do Fernando Carvalho não vai deixar. Eu acho que o Convergência sai do Inter no final do ano agora. É, mas é que ele tem um... o João Patrício tem um cargo eleito, né? Por mais que possa acontecer... O João não vai sair, mas eu acho que o Convergência sai e o João Patrício vai ficar meio deslocado. É um palpite só. É, situação divergente, lembra? Se dizer a situação divergente é a oposição convergente, é o que mais tem no Internacional. Então, as oposições são todas... não existem hoje, né? Não existe oposição dentro do Conselho Deliberativo. E não tem comuni, né? Não tem nenhum movimento de oposição dentro do Conselho Deliberativo. Nenhum. Existe, assim, pontualmente pessoas que se manifestam pontualmente sobre determinados temas e apresentam contrariedade, assim, pontualmente. Mas não existe dentro do Conselho Deliberativo do Inter hoje nenhuma oposição. Ainda bem que tem, né? Essa oposição... é o caso do Grêmio, né? O presidente é um consenso... Não, o que ele está dizendo é que não tem movimento de oposição. Não, eu estou dizendo que bom que ainda existam pontualmente algumas críticas, que é o que eu estou dizendo. A mesma coisa é o caso do Grêmio. O Grêmio está com um presidente que se dependesse de todo mundo, seria eterno. Nesse momento, o resultado mostra que pontualmente dentro do estádio, dentro do vestiário, tem que ter críticas, né? Não existe consenso... Se não existe autocrítica, tem que ter críticas externa. Porque quando tem uma autocrítica feroz, eu lembro, em tempos idos, Thiago, você sabe que eu sou velho nesse negócio, né? Que o dirigente, a gente já entrava no vestiário, o dirigente já assumia a culpa e já dizia, ó, vai sair o treinador, mas vou sair junto e tal, e saímos junto. É, o vice de futebol já... Saía junto. Saía junto. E normalmente ele mesmo já vinha pra entrevista, já dizia, ó, tô fora e tal. Ou então alguém já me assoprava, vai cair tudo, entendeu? Agora não tem mais isso, porque é a autocrítica. Mas tem um lado positivo, que dá uma continuidade ao trabalho. Eu acho que no Grêmio está tendo pressão agora no Departamento de Futebol, pelos resultados. Não, não é pelos resultados. Não é possível que o Departamento de Futebol do Grêmio não tenha contratado um zagueiro em maio. Isso não é resultado somente. Faz um ano. Tá de aniversário e já tava falando, no próximo programa você vai ser um bolo. Isso é culpa de dirigente. E assim como no ano passado, o Rec, não trouxe centroavante. Porque agora, aí sim, trouxeram três, quatro, cinco, até o Nani Brocador, aí depois vieram. Agora veio o Viseu, agora veio o André, Tardelli, agora veio um monte de gente. E estão querendo o Luan de falso centroavante. Mas pelo menos trouxeram. Não tá dando certo, culpa dos jogadores, culpa da preparação física, culpa do treinador que não tá sabendo o ponto certo de cada um, o momento certo ou o local certo dentro do esquema do jogo. Não sei. Isso, a gente tem coisas de vestiário que vocês, repórter, até sabem mais do que a gente. Será que não veio, não se abriu mão de buscar um zagueiro e se investiu dinheiro no Tardelli, no Viseu? Pode ser. Porque o Renato disse que contava com o Marcelo Oliveira e que daria conta do recado? Pode ser. Aí não é só do dirigente, aí tem a culpa do técnico. Eu acho que o Grêmio anuncia um zagueiro hoje ou amanhã, porque é esse que vai jogar. Que o Rodrigues, esse aí, não sei se ele jogou pedra na cruz, se ele não joga nada. Porque não é possível. Não é possível. O cara vai destaque na Europa, jogando contra times lá, revolta cheio de elogios. O Renato disse que foi ele que pediu a contratação do rapaz e não escala. É quase um pedido de demissão ou é demissão por justa causa. Bom, eu tenho um zagueiro, mas não vou botar. Por que tu não vai botar? Porque eu não vou botar. Não, mas a gente não sabe. Pode estar machucado, pode ter um problema. Não, não, elogiado nas coletivas depois dos jogos. E a base do Grêmio, né? Eu pedi para ele ficar, eu mandei contratar, eu, sempre tudo é eu. E a base do Grêmio, né? A base do Grêmio não consegue fazer um zagueiro. A base do Grêmio... Mas tem vários, tá? Não, acho que não. O Grêmio buscou um além-mar. Não, não tem. Antonini. Não tem. Não tem. Pelo mesmo motivo. Não escala, não tem. Rodrigues, Antonini, Juan. Antonini fez a Arena lá. Não, esse é outro. Olha, eu tenho medo que o próprio Michel, inclusive, chegue num ponto psicologicamente falando, que o Michel, inclusive, pare de produzir. Esse menino fez o terceiro gol contra agora. Já estão querendo trocar ele de função com o André. Botar o André na saca e ele de centroavão, porque ele pelo menos faz gol. O Cícero fez isso, hein? Pode achar que é uma brincadeira, Cícero fez isso. Cícero jogou todas as posições do Grêmio. Todas. Sim. Só não jogou no gol. A escalação naquela época era Marcelo Groi, Léo Moura ou Cícero, Jeromel ou Cícero e assim vai. Era isso mesmo. E centroavão, Cícero. É verdade. Em qualquer posição aparecia entre... Parece que no Botafogo, como a coisa é mais crítica, ele é candidato à presidência também. No Botafogo ele vai assumir a presidência. Olha aqui, a gente brinca, mas a coisa é muito séria, porque se teve de braço, contratado, você só pode jogar em junho. Tem mais quatro jogos. A gente tá rindo, mas... Mais cinco, porque tem um gol. Todo dirigente pode perder o ano. O Grêmio pode sair da Copa do Brasil, pode sair da Libertadores. Não, Libertadores agora só... Não, mas da zona de Libertadores. Todo dirigente... Vai desembarcar um zagueiro hoje ou amanhã aí. A gente senta, todo dirigente que senta no início do ano pra fazer o planejamento do grupo, adora um jogador Coringa. Quem é que vai ser o Coringa? Tem que ter um jogador Coringa. Tem um que joga nas duas alas, tem que ter um que pega na meio ou na ala. Eu já fico nervoso, sabe por quê? Tem que ter jogador Coringa, faz parte da montagem do grupo. Mas é que tem muito aplique, e a imprensa, ao invés de investigar, ela cai no aplique. Quando falaram que o Paulo Miranda tinha jogado na lateral, eu fui ver o histórico. Ele jogou num esquema de três zagueiros do São Paulo em duas ou três partidas e deu. E jogou bem até um grenal aqui, né? É um quebra-galho na lateral. Aí vem porque joga também na lateral. Não, mas naquele grenal ele defendeu bem. Ele defendeu bem, nem atacou, não passou do meio do campo. Mas quando falava que ele jogava na lateral, é porque não tinha nenhum Edilson naquela época. Mas aí que eu estou dizendo, são os apliques. Aí, agora, esse rapaz, o Romulo, já jogou como zagueiro. Michel já jogou como zagueiro. Uma ova. Estão jogando mal na deles. Vão jogar na zaga. O gol esse do Ceará, o segundo, é emblemático. Do cara que não tem o cacuete. Ele ficou encarando o atacante do Ceará. E olhava para o cara. Ao invés de ir para dentro da goleira. Porque ali é que ele ia atacar. Não, o que ele fez? Ele meteu para dentro. Parecia o centroavante. Pô, ele tem que ficar atrás da linha da bola. Ele ficou na linha da bola encarando o zagueiro como eu estou te olhando assim. E aí o zagueiro tocou nele. Tipo o Everton fez com o Fagner lá. O jogador precisa ter cacuete. Inclusive, eu até acho que o Marcelo Oliveira, quando foi para a zaga, acho que foi uma alternativa interessante. Até porque o Marcelo Oliveira, sei lá, está quase em final de carreira. Então, muitos jogadores terminaram. Lembro o cracaço que era o Leandro, lateral do Flamengo. Terminou a carreira como zagueiro diária. Com o joelho desse tamanho no final de cada jogo e sem ir para o ataque e dava conta porque era craque. Só que o Marcelo não é craque. Um cara que é mediano durante 15 anos. Tu joga para dentro da zaga e vai querer que ele... Que resolva. Mas esse ainda tinha serviços prestados na zaga. Em todos os tipos. Sim, mas há 15 anos atrás. É isso que eu estou querendo dizer. Há 15 anos atrás, quando ele estava no alto da sua juventude. E o tempo todo, quando o Antonini veio ano passado, se falava que ele seria o quinto zagueiro. Mas hoje, pela filha, ele é o sétimo, né? Porque tem os quatro. Tem o Jeromel Kahneman, o Paulo Miranda e o Marcelo Oliveira, que é colocado como um zagueiro. Tem o Michel improvisado na frente dele. Tem o Rodrigues, que o Renato também não quer usar. E depois o Antonini. Não, não. Tem o Romulo improvisado também. Então é o oitavo. É porque esse futebol total não é tão total assim, né? Ah, mas o Masquerano. Bom, mas são jogadores diferentes. Que tem cacuete, né? Não tem jogadores que estão acima da média. Não dá pra pegar um extra clássico. Não dá. Comparar com jogadores. São jogadores acima da média. O Mauro Gavão, o Adilson. O Mauro Gavão jogou de lateral esquerdo, bem. A Adilson, quantas vezes o Adilson jogou de cabeça de área no Grêmio. São jogadores de outro nível. Agora, uma coisa que eu não entendo é o seguinte. O Grêmio ganhou agora quatro troféus de seis. Conafute. Conafute. Quatro de seis. Um de gestão. Ok. O Grêmio merece. Comissão técnica, em relação ao ano passado. O Grêmio foi bem. Justo. Ganhou o título. Marketing. E a outra é de análise de desempenho e de busca de análise técnica e tal. Análise de desempenho. O Grêmio investiu em sócia. Mas o análise de desempenho não é só dos jogos. É da observação do mercado. Sim, é a análise técnica. Da observação do mercado. O Grêmio fez o investimento em sócia. O Grêmio não tem ali uma lista de zagueiros? Não, não tem. Não tem uma lista de zagueiros. Se tivesse... Não tem dinheiro pra gastar. O que estão ali indicados. Não quer dizer. O Grêmio investiu pesado em sócia nessa área. Mas de novo esse papo? O Grêmio vendeu o Arthur e trouxe o Marinho. Não, o Grêmio vendeu o Arthur e trouxe o... Bom, mas é que não tem... Agora vendeu o... Trouxe o André. É que não tem mais. Aí vende o TT e traz o Marinho. Claro, trouxe o Marinho um pouquinho mais. Vamos lá. Vamos lá. Os gremistas, com razão, estão exaltando. Esse dia teve uma apresentação no canal de televisão e tal, mostrando que o Grêmio foi o time com o melhor desempenho econômico financeiro, análise dos balanços dos clubes. E é, né? O Grêmio foi o que teve o melhor desempenho econômico financeiro. Mas isso é fato. O Grêmio não deve nada para banco. Mas é o que eu estou dizendo. Legal e acho que está... Eu não devo para banco. Agora, não dá para fazer o seguinte. Vendeu o Arthur, por exemplo, ou teve as rendas, porque o Grêmio aumentou suas rendas, não só porque a gestão é maravilhosa, mas porque teve resultado de campo. Todo time que tem resultado de campo, naturalmente, tem um incremento de receitas. Além dos prêmios, além dos prêmios das próprias competições, quem vai mais adiante nas competições aumenta a renda com jogos, mas vai vender mais, o marketing vai arrecadar mais, que é ter um ganho em cadeia. Então, o Grêmio teve esse melhor desempenho econômico financeiro do ano em relação a todos os outros clubes. Com razão. Mas não dá para fazer, então, pegar o dinheiro do Arthur e desse incremento de receita e ser o melhor, pagar banco, o que mais pagou dívida, o que mais diminuiu o seu passivo e, ao mesmo tempo, o que mais investiu. Não dá para fazer as duas coisas. Esse dinheiro que vai entrar... Não, mais só um pouquinho. Ou vai pagar a conta ou vai reinvestir. Se fizer as duas coisas e dá para fazer as duas coisas, vai fazer assim. Mais só um pouquinho. Vai pagar algumas contas e fazer algum investimento. O Grêmio foi de gestão. Eu não quero dizer que eu concorde com isso. Ah, tá. Eu não tenho dúvida que o Grêmio, no Brasil, mereceu o plano de gestão. É o clube, o prêmio, é o clube que melhor soube resolver os seus problemas econômicos. Eu não tenho dúvida disso. Palmeiras arrumou a bengada. O quanto isso é importante em termos do contexto do clube como uma instituição, eu não sei o quanto é. O Grêmio, quando foi para a final do Mundial, e eu comentei isso aqui num programa também, quando o Grêmio perdeu a Libertadores posterior, o Grêmio foi, como é que era o nome do centroavante, que eu até me recuso a lembrar, o centroavante foi para o Mundial lá. Lucas Barrios. Barrios. O Grêmio foi sem centroavante para o Mundial. O Grêmio foi. O Arthur já estava machucado, já sabia que ele não ia jogar, aquela coisa toda. Quer dizer, se tu tem ali a melhor festa do ano, os 15 anos da tua filha, não é o dia que tu vai tirar do teu bolso e investir um pouquinho mais para que dê resultado e a festa seja um sucesso? Maurício é meio pão duro. O Grêmio não fez nada. O Grêmio foi para o Mundial com o Quentinha e de novo o Renato com o Papa. Eu confio no meu clube, no meu grupo, eu confio. E fez um fiasco que fez. Mais do que isso. Chegou no Mundial, desculpa. Chegou na Libertadores, vendeu o Arthur e eu dizia aqui várias vezes no programa. E aí, a melhor Libertadores para se ganhar é sempre aquela que vem depois, porque tu está com o time ajustado, tu troca um, que foi o Fernandinho que saiu, se eu não me engano, o Arthur, e aí tu troca um ou dois. O Grêmio não fez isso, o time foi desmanchando, 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 perdeu a Libertadores, perdeu a oportunidade de manter o mesmo nível técnico que mantinha naquela época. Ou seja, nós estamos cometendo esse erro nesse exato momento. Que bom que o Grêmio classificou, mas corria-se o risco de não classificar. Por quê? Porque quer ganhar o novo prêmio de gestão de novo e ir fazendo gol contra com o zagueiro improvisado? Isso não é futebol. Mas aí, não sei, ninguém assume a autoria, né? Até atentado, os caras assumem a autoria no Grêmio, ninguém assume a autoria dessa falta de zagueiro. É, mas isso também é preocupante, eu concordo contigo. Ninguém assume a autoria da falta de zagueiro, porque não tem uma explicação para o auxílio. Eu nunca vi isso. Nunca vi. Nem na época, assim, de maleza do Grêmio e do Internacional. De ter dois zagueiros. E o Paulo Miranda foi 13 vezes já para o Departamento Médico entre Grêmio e São Paulo. É que é pior do que isso, porque o Grêmio... Não tem a estatística da Áustria, mas o Grêmio... O Grêmio tem um planejamento de fazer rodízios de jogador. Então, é uma ilusão... Olha o que eu estou dizendo. É uma ilusão achar que a dupla titular do Grêmio é Jeromel e Kahneman. Porque não é. Jeromel e Kahneman vão jogar os jogos principais e decisivos. Mas, ao longo do ano, Jeromel e Kahneman não são os zagueiros do Grêmio. É Kahneman com alguém ou é Jeromel com alguém. Porque o rodízio tem que acontecer. Está no planejamento do Grêmio isso. Não sou eu que estou dizendo isso. O Jeromel e o Kahneman não jogam junto. Metade dos jogos do campeonato... Eu acho que vai vir esse Vaz aí. Esse Rafael Vaz, que foi o melhor jogador zagueiro do campeonato chileno. Na Universidade do Chile. Ele foi mal no Flamengo. Saiu um maleixo do Flamengo. Foi o melhor zagueiro da Universidade do Chile. O campeonato chileno é o Iquique, o Colo Colo, o Achipato. É, mas nessa hora... Concepcion. Mas é melhor pegar o melhor do que o pior. O Católico. O Católico é esse aí. Bom, mas foi o melhor. E o Departamento de Estatística do Grêmio... Agora o Goiás ele está na reserva. O Departamento de Estatística do Grêmio conhece também os jogadores chilenos? É uma pergunta que eu estou fazendo. Esse aí estava no Chile, né? Ele era do Flamengo. Deve ter uma observação mais antiga, professor. O senhor está sendo muito... Não, está bem. Eu me lembro que o Gamarra... Ele estava muito bem. Se quiserem contratar o Gamarra, eu aceito também. Aliás, Gamarra... Eu entrevistei o Carpejani. Diz que ele não me deu essa entrevista. Mas está lá nos arquivos da Guaíba. Carpejani... Eu entrevistei o Carpejani. Eu, Luiz Carlos Reck, CPF tal, carteira de identidade, número tal, residente... Casado, pai de três filhos e tal. Eu entrevistei o Paulo César Carpejani, um dos maiores jogadores da história do Internacional. E esse Gamarra aí, Carpejani, joga mais que o Figueroa. E depois, para eles se entenderem... Jogaram juntos, foram bicampeões nacionais. E aí? Aí desembarca o Gamarra. Presidente do Grêmio... Desse tamanhinho. Desse tamanhinho. Desse tamanhinho. O presidente do Fabio Kopp, que é uma águia, o presidente dizia para mim... O Reck, este é um tatu. E tu te lembra do Arce? Porque era baixinho. Tu te lembra? Eu me lembro da primeira entrevista que fizeram com... Não me lembro quem, mas enfim, sobre o Arce. Não, o Arce é um cara... É, ele tem a característica de lateral. Exatamente. Mas ele joga mais no ataque. Ele é meio ponto. Ele pode jogar ali no meio. Eu disse, meu Deus do céu. E aí o Paulo Pereira comeu no Cacalo. Aí o Cacalo errou. O Cacalo teve um ano e contratou 12 laterais direitos e 11 centroavantes. Mas são tudo gênio. Mas contratou 12 laterais e 11 centroavantes. Contratou o Silva, o Marcos Paulo. Contratou o Maurício Cartucheira. Contratou o capitão reserva do Fluminense. Mas era um... Era de balaio o centroavante. Mas era isso? Internacional, em 2002, 2006, ele contratou mais de 150 jogadores. Nossa senhora. O Inter na era Carvalho Pífero contratou mais de 300. É isso? É, mas hoje a gente pode repensar alguns motivos que... É, não, mas... Podem ter justificado isso. Nem precisa repensar. Lê os Corrê do Povo da minha época lá que eu escrevi. Campeão a que preço? É isso? Mas pegando... E eu dizia lá dentro, né? E aí era... Ah, pois é. Aí é... É um problema. É, corneteiro, conselheiro. Não, mas eu me amparava também nas informações que vocês requeriam lá dentro. Eu não era o sabe-tudo. A minha opinião se baseava porque tinha oposição. Sabe que eu tenho muito orgulho... E aí já faziam vazar as coisas do clube. Não. Estavam zelando pelo clube. Na época, como era um oficialismo bárbaro, o Inter ganhava tudo. Então eu era louco. Olha, Ré, que eu tenho muito orgulho de ter iniciado um processo aí junto com outros colegas e colorados, disso tudo que está acontecendo com o Internacional. Tenho muito orgulho disso. É, não. E vou até dizer. E o pior é que eles se compravam, porque eu sou um dos raros jornalistas que digo isso. E o falecido Vidarte dizia. Tem um que outro. São mais antigos. E que tinham conhecimento. O perfil das pessoas que estavam na situação e na oposição. Então a gente mais ou menos traçava um destino perigoso. Perigoso, porque estava ganhando tudo. Ganhava, ganhava, ganhava. Mas essa bobada aí, criticando o doutor Carvalho, criticando o doutor Piffer. O homem até é engenheiro. Criticando Deus. É, imagina falar de Deus. Já voltamos. O Grêmio acertou a contratação do zagueiro David Brás. O jogador vai assinar por duas temporadas. O tricolor recebe o zagueiro, mais cerca de seis milhões parcelados em seis parcelas de um. E libera o atacante Marinho para o Santos. Será que vai pagar quinhentos para o Marinho e o Santos? Grêmio enfrenta o Juventude amanhã, nove e meia da noite, no estádio Alfredo Jacone. Leonardo Gomes não viajou e está fora da partida. Léo Moura será o titular. Sem Kahneman e Paulo Miranda, fica a dúvida entre Michel e Rodrigues na zaga. Se botar o Rodrigues e o Rodrigues jogar, pau no Renato. Se não botar, pau no Renato também. Ainda sem previsão de retorno para Cortes, Capixaba segue na lateral esquerda. Michael retorna para formar dupla de volantes com Matheus Henrique. Recuperado de lesão no ombro, Jean-Pierre volta ao time. Então olha aí, já tem Michael, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Alisson, André e Everton. Puxa vida, já melhora, né? Tardelli será desfalque mais uma vez. Deve ter condições de atuar no final de semana pelo Brasileirão. Classifica com o pé nas costas, o Grêmio. Mas eu ouvi, Rec, que o Rômulo poderia jogar de zagueiro. O Rômulo jogar de zagueiro e o Michel voltar para o meio. Mas então o Michael não está curado. É, mas com o Michael e Matheus Henrique, quem marca nesse time? Pois é, eu sei. É porque contra o Juventude dá. Contra o Juventude, beleza. Ah, na Serra? Contra o Juventude, tu joga com dois volantes que são para frente. Contra um time grande, não deu certo. O Juventude tem uma dúvida entre o Dalberto, é Dalberto, né? Atacante. E o outro é aquele que jogou no Caxias, Bruno Alves. Ou joga um ou joga outro. Hoje entrevistei o Marquinhos Santos. Já referi isso. O Marquinhos disse que o Dalberto está recuperado. Que a tendência é que jogue o Dalberto. E esse cara meter o gol no Botafogo é um cara muito rápido. É um tanque. Ele é um tanque. É um cara complicado para marcar. Naquele 6x0 do Grêmio contra o Juventude. Ele é um cara que tem tanta vergonha na cara. Que estava 5x0. Ele estava dando bote lá e tentando fazer o gol de Honka do Juventude. Errou vários, né? Mas tentou. Internacional enfrenta o Paissandu. Quinta-feira, 8 da noite, no Beira-Rio. Zeca deixou o treino mais cedo hoje, mas não preocupa. Emerson Santos será o substituto de Moledo. Lindoso e Nonato seguem nas vagas de Dourado e Patrick. Patrick deve ter condições de retornar já no final de semana. A tendência é que D'Alessandro seja titular novamente. O Colorado está acertando a venda de Eduardo Henrique por cerca de 6 milhões de reais para o Belenenses de Portugal. Quantas oportunidades teve o Eduardo Henrique no time principal do Internacional? Ele fez aquela cacaca. Não, esse é aquele que veio do Atlético. O Eduardo Henrique é aquele que perdeu a bola no jogo contra o Santa Cruz. Tomou um cartão vermelho. Aquele volante que veio do Atlético Paranaense. Ah, mas eu estou dizendo. Quantas oportunidades ele teve? Não teve muitas, não teve. E está rendendo aí agora... 6 milhões. É um dinheirinho bom. O Anselmo Modric também não teve muita chance aqui. Gostei desse raciocínio. Do quê? Não, o jogador vem e veste a camisa. Toma um vermelho, não joga mais e o Inter ainda ganhou 6 milhões. É um negócio do mundo, né? É, mas o Bob não rendeu nada. O Fabinho não rendeu nada. Não é isso, mas... Tem vários volantes que não renderam nada. Não, mas o Bob... O Anselmo Modric rendeu um dinheiro. O Bob naquela lista lá do Transfer Market não era o décimo... Lembra o que eu disse aqui? Eu espero que pegue o valor... Quem é o imbecil que fez essa lista? Eu disse aqui quando tu me disseste esse troço. Tu vem de novo para me provocar. Não, é porque quando a gente... E ele estava jogando no Inter. É que o Nonato está com um passe pré-fixado a 2 milhões e 300 reais. É 2.3 milhões de reais. Isso aí. Pega esse dinheiro e paga agora o Nonato. Já deixa ele aqui, já traz ele. Garante já os direitos econômicos. Resolve. Hoje... Tu está apaixonado pelo Nonato. Hoje, eu disse... Cabelo desvoaçante. Antes da meia-noite, pega lá e deposita o dinheiro. Cabelo desvoaçante. Faz uma TED e manda lá. Sobre a tua crítica ao Odair de que esperou o Patrick se lesionar para colocar o Nonato, Vale lembrar que Renato Portaluppi só coloca o Arturo quando o Michael se lesiona. Então, não é só o Odair. E no ano passado, não escreveu o Matheus Henrique na Libertadores para escrever o Glorioso Caio. Mas por que tu voltou de novo com o Grêmio, tio? Por que tu voltou de novo com o Grêmio, tio? Eu falei alguma mentira? O professor quer descansar, tomar o vinho dele depois. Eu não aguento mais. E antes que o pessoal comece a escrever para ti aí, eu não estou falando do Grêmio por causa da pontuação, penúltiplo. Eu estou falando porque eu juro que eu vi os dois últimos jogos do Grêmio. E esse último jogo do Grêmio já estava na prorrogação e a zaga do Grêmio não tinha para quem passar a bola. Eles tinham que fazer assim, para alguém do meio vir para ajudar a articular alguma coisa. É um absurdo um jogo que não tinha para onde ir. União, La Calera e Atlético Mineiro jogam. Atlético vai com o time titular, levou tudo que podia. Amanhã tem Sol de América e Botafogo. Quinta tem Corinthians e Deportivo Lara, que sobrou da Libertadores no grupo do Cruzeiro. Fluminense e Atlético Nacional. Fluminense pegou uma pedreira. Copa do Brasil amanhã tem Sampaio, Correia e Palmeiras. São Paulo e Bahia, às nove e meia. Juventude e Grêmio, também nove e meia. E na quinta-feira tem o Internacional contra o glorioso Paysandu. No Campeonato Brasileiro, só para você não perder o fio da meada. Palmeiras, Atlético, São Paulo, Santos, Inter e Goiás. Seriam os seis classificados. O Botafogo tem a mesma pontuação que o Goiás sexto. O Botafogo é o sétimo. Estariam caindo Havaí, CSA, Grêmio e Vasco. A Chapecoense só tem um pontinho de poupança em relação ao Havaí e o CSA. Eu sou totalmente a favor de acabar o Campeonato Brasileiro agora, nesta rodada. Está encerrado. Está na Libertadores América e o Grêmio. Pode acabar hoje o Campeonato Brasileiro. Mas aí eu vou dizer o seguinte, de novo... Mas é óbvio que é prematuro falar disso. De novo, eu sei que é uma brincadeira muito mais pela ponta de baixo que de cima. Mas, de novo, nós vamos continuar com a história de que é muito bom ir para a Libertadores. Quer dizer, não queremos mais ganhar a Campeonato Brasileiro. No Rio Grande do Sul, a gente não quer mais ganhar a Campeonato Brasileiro. Mas eu estou vendo o Inter com bastante vontade aí. Não, mas eu estou claro que é uma brincadeira aqui, né? Mas então tu acha que é melhor o Inter cair fora da Libertadores, da Copa do Brasil, para fixar o Campeonato Brasileiro? Porque bodas de esmeralda já está comemorando. O Internacional desempenha... Pode chegar bodas de ouro. Por enquanto é de esmeralda. Tu mirou no padre e acertou na igreja, que nem dizia o amigo Marcos. O seguinte, um dos fatores do bom desempenho do Internacional no passado, além do trabalho do Odair, que nós já mencionamos aqui, além da entrada do Rodrigo Caetano, ainda no ano passado, foi importante. Então, além de alguns outros fatores, foi o fato de nós estarmos dedicados ao Campeonato Brasileiro. Isso teve um papel importante para amadurecer aquele time, para treinar aquele time... E estar na Libertadores hoje. E estar na Libertadores hoje. Foi uma construção que foi feita. Agora, naquela reta final, nós podíamos ter tido melhor êxito. Sim, foram três, quatro jogos ali que o Internacional poderia até ter sido campeão. Não era difícil ter ganho do Ceará lá, não era difícil ter ganho dos outros times que o Internacional deixou de ganhar. Só jogo baba, me lembra aí, Reque. Foi o Ceará, foi o Vitória, foi não sei mais quem. Teve meia dúzia de Chapecoense. O Internacional teve três, quatro jogos lá na reta final do campeonato do ano passado. Se tivesse ganho, ele tinha sido campeão. Se estrepou no dinâmico. Nós não estamos falando de ter disputado com o Grêmio, o Palmeiras ou o Corinthians. Não, eram três, quatro jogos mortos. Vasco da Gamba também. Podia ter ganho, ele tinha sido campeão. Já o Santos aqui, Vasco lá. Ah, mas o Santos aqui teve aquele episódio do juiz, ficou 48 minutos. Já o que apita o Grêmio amanhã. É ele? Ricardo Marques. Não é aquele que foi rezar antes? Foi. E não apita em Minas Gerais, clássico. Nunca. Cruzeiro e Atlético não querem ver. Essa fase da Copa do Brasil já trabalha com as novas regras, que vigoram também no campeonato do paderno. E tem VAR. E tem VAR. Já voltamos. Frigigold, as panelas que não utilizam óleo de jeito nenhum. Conjunto com exclusiva camada alemã. São cinco camadas de titânio e mármore. Nada gruda na Frigigold, que é realmente espetacular. É panela para a vida inteira. Confira nas imagens. Você pode fazer carnes, ovos, arroz, peixe, pipoca. Tudo sem usar uma gotinha de óleo. Com a Frigigold você ganha mais saúde. Vai controlar o seu colesterol. Ligue agora, 4.003, 42, 20. E tem um desconto especial para os 50 primeiros que ligarem. Mas tem desconto especial para todo mundo, porque liga a gente do Brasil inteiro. São dois anos de garantia. Dois anos de garantia, mas dura para sempre. E quanto mais panelas você comprar, mais descontos vai acumular. Então, é hoje. Nunca mais você vai precisar comprar panela. Compra o conjunto Frigigold e ainda ganha também um livro de receitas que daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui no mole. Frigigold, ligue 4.003, 42, 20. Olha só que maravilha. Olha a batatinha aí, gente. É isso aí. Pega aquelas que vêm no pacote do supermercado. Já coloca direto ali. E ali foi aparecer a única coisa que o Maurício sabe fazer, pipoca. Pipoca. Foi a última coisa. Dá até para fazer pipoca. Dá até para fazer pipoca. Eu aprendi com as receitas do chefe Júlio Cruz. Até o Ré que aprendeu a cozinhar. Não é. Esse livro é mágico. E é difícil. Olha aqui. 4.003, 42, 20. Então, compra, ganha desconto. Ganha o pegadorzinho aqui para não queimar a mãozinha. Você que tem mãozinha delicada, Tiago. Ganha os talheres também para não riscar. É como é que é as espátulas, né? Ganha tudo o que você precisa. A tampa tem silicone nas bordas, que amortece em caso de queda e não quebra. Você pode levar a panela ao forno, tira aqui o protetor, tira os protetores e tira a tampa e coloca a panela e faz. Arroz de forno, tudo. Pode fazer bolo, né? Pode fazer bolo. Não precisa untar, enfarinhar, todas as coisas. Não precisa ser o D'Alessandro para fazer bolo. Pode fazer bolo na Frigigold aqui. Tu não fala mal do D'Alessandro aqui, Ré. Eu não falo. Não pode falar mal. Não pode falar mal do D'Alessandro e do Renato. Não pode falar mal. É verdade. A imprensa não... É. Diga, Maurício. Então, quem não está falando mal de ninguém e está aqui no Facebook só elogiando os nossos convidados é o Edu Frit Moraes. Olha só. Sopa de Granada. Abraço a todos. Grande. Só craque. Roberto é gênito da gestão esportiva. Grande conselheiro. E Tiago, futuro presidente colorado. É, tem perfil. Mas eu posso ser, então, o gestor do Tiago. Claro. Já dá para acertar aqui, já. Já assina o contrato em branco. O Fábio... Não, não. Isso não. É complicado. O Fábio Luiz está dizendo que o Ramiro está fazendo falta no esquema do Grêmio. O André Miola também na nossa audiência. O Geidson e a Márcia em Surubim, Pernambuco. O Geidson está pedindo para o Rec mandar um abraço para a Márcia, que está sempre ligada na Rádio Grenal e no Cadeira Cativa. Um abraço para ela. E diz que já passou da hora do Grêmio ter um zagueiro, porque já comprometeu bastante a falta de zagueiro. Uma vergonha. David Braz é melhor que Paulo e Miranda, diz o Nilson de Guaíba. Vamos ver aqui. O Paulo e o Miranda é um bom jogador. Salvo engano, hoje é o aniversário do David Braz, né? Tinha celebração do Flamengo nas redes sociais, é o aniversário dele. E aí chamou a atenção, o David Braz está fechando com o Grêmio. E o Flamengo dá os parabéns ao zagueiro, fazendo menção que em 2009 ele foi o autor do primeiro gol contra o Flamengo, naquela jogada de cabeça. Como é que é? Gol por quem? O gol do Flamengo contra o Grêmio. Ah, naquele jogo marmelada lá. Jogo marmelada aquele? Não sei qual é. Foi a menção do Flamengo para dar parabéns para o novo zagueiro do Grêmio. É, deve estar preocupado, porque o Rodrigo Caio lá, a zaga do Flamengo nesses dois últimos gols, nesses dois gols do último jogo, foi culpa da zaga, né? Os dois gols foram os zagueiros que comprometeram. Eu não entendi a torcida do Flamengo, está dando um pau no Abel lá. Tu viu, Ré, que tem um amigo Abel, está tomando ele um pau. É, está jogando pouco o Flamengo, né? É o futebol que não aparece, que não aparecia no Inter, que a gente criticava. Que o Inter até tinha sistema de jogo, mas tinha lentidão na saída. O Flamengo está muito previsível, muito facilmente marcável, se entrega muito fácil no jogo, toma um gol, já desanda. Mas o Flamengo não perdeu nada ainda, né? Está classificado na Libertadores. Campeão carioca. Clasificou o primeiro campeão carioca. Ganhou aquela Copa, que não vale nada lá dos Estados Unidos, mas ganhou. Não, e aí ele ganha um jogo, está tudo bem. Aí ele perde, toda vez que perde, o pau vem. Daqui a pouco vai cair. É isso, acho que é isso. A expectativa é muito alta. Lembra, Sávio, Romário e Edmondo. Edmondo, Edmondo, é. A expectativa que criaram naquele time. Olha aqui, me desculpa, Rec, fiasco perder de 1 a 0 para o Real, de falta ainda, fiasco foi perder para o Mazemides, o Machado, o Jair Machado de Porto Alegre, referindo-se ao professor Roberto. Mas os dois foram fiascos, tá? Ao contrário do que ele diz, meu pensamento, os dois foram fiascos, tanto o Inter quanto o Grêmio, porque eu não estou dizendo de 1 a 0 o resultado. Eu estou dizendo que quem é gremista e assistiu aquele jogo, não viu o Grêmio chutar bola a gol uma vez, né? Não, e o Grêmio escapou do Pachuca, né? É, a campanha não foi boa, né? O Ronda fez coisinhas com o Grêmio. Quem salvou o Grêmio ali, os jogadores que salvaram o Grêmio, Jael e Everton. E Everton. O Everton estava em grande fase. Olha aqui, ó. David Braz, ele disse que... Ah, ele está perguntando se o David Braz é melhor que o Paulo Miranda. Ele disse que estava perguntando e não afirmando. Valeu, Nilson de Guaíba. Eu acho que é do mesmo tamanho. Ele já foi campeão brasileiro. É a história. Experiente. Eu falei com o Pelaype até para me informar um pouco. Ele disse que é um líder de vestiário. Então, acho que acrescenta e muito e vai dar tempo ainda. Vai jogar cinco meses. O Pelaype continua no Flamengo, né? Quem? O Pelaype, né? Continua. Eu acho que o histórico dele não é tão grande de lesões quanto do Paulo Miranda, né? Isso pode ser uma vantagem para ele. É que eu achava que não ia dizer isso. Mas o Jael está fazendo falta. E depois que o Ramiro saiu, terminou o Grêmio. Fora André, Jorge, Medeiros e Sérgio. Mudou muito. E aí é o que disse o professor e que é aquilo que nós estávamos falando. É a ideia de jogo. O Jael não tem nada a ver com o André. O Ramiro, o próprio Alisson e tal. São outras figuras, né? Não, tu falaste do Damião... O Montoya foi contratado para o lugar do Ramiro. Tu falaste do Damião no ano passado, retrasado, enfim. O que é hoje o Guerreiro no Internacional, né? O Guerreiro virou uma referência para o time. O time, ele liberou cada vez mais. O Nico Lopes voltou a ser melhor do que era na comparação em si. É um bom jogador. Mas vamos combinar também, né? Um bom jogador, mas ficou um ano na reserva do Ito. Inexplicável. Hoje o Guerreiro estando lá na frente... Então seria mais ou menos o seguinte. Se pegasse o Guerreiro no time do Grêmio de hoje... Ou voltando ao meu raciocínio, já que o rapaz... Esqueci o nome do nosso ouvinte. Machado é o Sobrano. O Machado. Coloca o Guerreiro naquele time do Grêmio contra o Real Madrid. Era outro jogo. Outro jogo. Já voltamos. É, pois é. Olha aqui. Ele está falando de ti agora aqui, Tiago. Mas é que... Eu não vou defender. Vou deixar o Tiago e o Fice responder. Boa noite, Rec. Lamentável o representante coloado atribuir todo o insucesso dos últimos anos a somente um jogador. Não. E aqueles que foram contratados aos montes e sequer se fardaram. Futebol é coletivo. Nem o Falcão ganhou o título sozinho. Exatamente. André Amaro do Rubem Berta. Está certo, André do Rubem Berta. É exatamente isso. Mas o Falcão era o craque do título. Mas eu em nenhum momento falei que a responsabilidade de um jogador... Só eu fiz uma análise racional. Dizendo que um jogador que custou 100 milhões de reais no Inter no período de 10 temporadas... Não estou computando as três em que houve a vitória e teve um papel fundamental... Tem um peso importante que tem que ser analisado. Agora tem um conjunto de outras coisas que evidentemente contribuíram para que nessas 10 temporadas o Internacional não vencesse. E uma das principais delas está fora de campo, nos dirigentes. É a principal razão. Que, aliás, o próprio D'Alessandro disse que ao final da temporada da segunda divisão... Iria falar e relatar e dizer coisas sobre aquele momento. E eu estou esperando até hoje que ele diga. É. Ameaçou, ameaçou. A galeteria e casa de massas Piatubelo há 18 anos serve a tradicional culinária italiana em canoas. Aqui em canoas com rodízio de massas de fabricação própria. São 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanhe a galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria. Filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatubelo, atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatubelo nas redes sociais. No Facebook, Galeteria Piatubelo. E no Instagram, Galeteria Piatubelo com dois T's. Diga. A massa com chocolate no Piatubelo. Aqui? É um absurdo. Não, o Maurício se lambuzou tudo lá. Nossa, mas é um absurdo. O REC gostou muito foi da linguiça. Da linguiça, claro. Fabricação própria. Eu também, mas a massa com chocolate no final do rodízio. O Maurício se lambia tudo com aquele chocolate. Opa, tem brinja então para distribuir hoje? Quem sabe na sequência. SOS Empregador Doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707 ou SOS Empregador Doméstico, tudo junto, .com.br para resolver o problema. SIA, distribuidora de material hidráulico, tem toda a linha de equipamentos contra incêndios, extintores, válvulas, adaptadores, mangueiras, sprinklers. Passe na SIA. Garanta a segurança do seu empreendimento. Não esqueça. SIE com S. Ligue 3375 3.800. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus, Televendas 3225 2378. FAQ, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue Televendas 34666133. Faxe.com.br Põe na tela essas formosuras todas aí. Aí, ali. Sílvio Benfica, Farid Germano Filho, Luiz Carlos Reque, o mais bonito deles todos. É o único que pegava alguém na época. Quase queimou o filme. Mas olha ali, Reque. E Zé Alberto Andrade. Olha a quantidade de fio. O que que tu tinha ali, Reque? 20 quantos? 30 no máximo? É, uns 26. 26 quilos. 26 de carreira. Também 26 quilos. Não, 58 quilos. Eu pesei 58 quilos dos 13 aos 28 anos. E fez plástico no nariz, né? Porque ali tava maior, Reque. Sim, porque era maior. Porque o rosto ficou... Era só o risco e o fedor. Mas você que tá com muito Tiago Irsa, vai descansar lá no Paraíso. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos, está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas, sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. A lagoa esperança é um refúgio perfeito para o descanso da família. A lagoa esperança é um refúgio perfeito para o descanso da família. A lagoa esperança é um refúgio perfeito para o descanso da família. A lagoa esperança é um refúgio perfeito para o descanso da família. A lagoa esperança é um refúgio perfeito para o descanso da família. A lagoa esperança é um refúgio perfeito para o descanso da família. A lagoa esperança é um refúgio perfeito para o descanso da família. A lagoa esperança é um refúgio perfeito para o descanso da família. Para ela, água cortada, fala com o Laíri e está feito o negócio. Olha aqui, o nosso ouvinte todos os dias, é que essa barriguinha, opa, Breno do Banrisul está dizendo o seguinte, o problema é a estátua no Grêmio. E hoje é dia 21 de maio, né? Aniversário das filhas gêmeas Bruna e Débora, diz o Breno lá do Banrisul. Meu amigo Breno conhece as filhas dele. Estão de aniversário, gêmeas. Um grande abraço para as meninas. Débora e, deixa eu ver aqui, Débora e Bruna. E fazer um agradecimento ao Michael Matos, que mandou a foto que nós exibimos há pouco. Ah, legal, legal. Sabe que eu tenho muita foto? Mas tu mentia muito, Ré, aqui naquela época? Porque é o do nariz? É, porque eu não sei, o pessoal não falou sobre isso. Eu quero já fazer uma homenagem a todo mundo, a todas as famílias. Não, elogiando. Minha mãe se chama Alice. Não, pai. Não chama Alice. Pode mandar um abraço para a dona Alice. Não, dona Alice, um abraço para a senhora também. Para todas as mães que me mandaram aí, observação sobre a minha barriga e o meu nariz. O Vaz de Silva está dizendo, o Rafael Vaz. Mas tem um abraço, não tem nada de agressivo aqui. O Rafael Vaz, meu Deus, volta a Bressa, diz o Vaz de Silva, que acho que perdeu o programa de ontem, que nós mencionamos que o Bressa cometeu dois pênaltis no domingo. É, mas faz chegar o zagueiro do Goiás. Perseguido, ele foi perseguido no Grêmio, um pobre rapaz. Como é o nome da tua mãe? Dona Dione, Beatriz. Dione com H? Não. Não, não sei. Podia ser DH, podia ser. Tu participou do H lá? Ah, do Atlético? Não, ele fazia muito H lá. Fazia muito H lá. O Marco Silva está falando aqui tirar o Renato e trazer quem, mas ninguém pediu para tirar o Renato. E a história da multa, do contrato que vocês estavam falando aí do Internacional e o Palmeiras, o Palmeiras não vai pagar a multa. Vai levar toda a grana. Por que o Inter é pior que o Palmeiras? Está falando da Globo. E aumentou o valor dele para 100 milhões. Está falando da Globo, só para contextualizar aí. Vamos contextualizar. Vai passar na Globo agora o Palmeiras. É, a Globo que foi o contrato que eu entrei na Justiça junto com outros colegas de conselho lá, o Miola, o Edu Fritsch, que estavam aí, eram uns deles. E o Inter é pior que nós entramos na Justiça para impedir a assinatura, porque o Vitório não podia assinar porque já tinha sido feita a reforma do Estatuto. Mas aí ele fez lá uma explicação de que ele já tinha anterior à data, ele deu um aceite na proposta que valeu como contrato, e ficou uma conversa fiada toda lá. Mas enfim, aí deu validade ao contrato. Por isso o Conselho convalidou, o Conselho Convalidador foi levado para o Conselho, eles convalidaram isso e aí ficou valendo. E aí a ação na Justiça perdeu o objeto. A ação foi do contrato da Globo ou do Esporte Interativo? A ação na Justiça era na época do contrato da Globo, porque tinha sido feita recentemente a reforma do Estatuto e nós dissemos que ele não podia fazer antecipação sob a luz do novo Estatuto. A questão da antecipação. Exatamente, da antecipação daquela receita. Mas nós também contestamos fortemente o contrato do Esporte Interativo. Tanto que o Inter acaba assinando por só dois anos e não pelo seis com o Esporte Interativo. É isso. Se nós vai ficar muito forte o Internacional com o Fernando Carvalho, o Roberto Melo no comando, o Fernando Carvalho voltando, sonda, da Alessandro, não vai ficar um timaço de dirigentes? É, eu acho que tem muito torcedor que gostaria de ver isso. Eu não, eu gostaria que o clube tivesse uma autonomia. Não é uma questão de oba-oba, mas eu acho que é um modelo que não me serve para o clube. Você acha que oito anos é uma demasia para o presidente Romildo, Roberto Tito? Eu acho sempre perigoso, né? Porque, como eu disse, é importante a oposição e é importante a renovação. O Grêmio, agora, por exemplo, se a partir de agora não ganhar mais nada, vão questionar por que não mudaram a presidência do Grêmio. É, o presidente ficou também para comprar a administração da Arena, que vai conseguir e vai ser anunciado no dia 15 de setembro, em definitivo. Até amanhã. Esse é um programa que não tem tabus. Até amanhã.